Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça e Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil, levando-a em seus braços Escove a sujeira, não está ferida, vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte pra buscar o balde de água Levaram pra casa e a mãe querida agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou, de casa saiu, tão rápido quanto pôde Para a senhora Dobby a cabeça tratar com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu, ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou, em seu joelho ficou, ao rir de sua desgraça Nós somos a família dos dedos Papai tero, papai tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe tero, mamãe tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão tero, irmão tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão tero, irmão tero, onde está? Irmão tero, irmão tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebê tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos Papai tero, papai tero, onde está? Nós somos a família dos dedos Papai tero, papai tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe tero, mamãe tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão tero, irmão tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão tero, irmão tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném tero, neném tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo um knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo um knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu estou perto do Sol Sou Mercúrio, Mercúrio Sou mais brilhante do céu Sou Vênus Vênus E eu sou seu planeta Sou Terra Terra Eu sou o planeta vermelho Sou Marte Marte Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu sou o planeta maior Sou Júpiter Júpiter Sou o planeta com os anéis Sou Saturno Saturno Eu tenho 27 luas Sou Urano Urano Eu sou feito de gás Sou Netuno Netuno Eu estou mais longe do Sol Sou Plutão Plutão Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos formas Nós somos formas Você nos vê em todo lado Som quadrado Som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado Som quadrado Som um círculo Um círculo Eu giro e eu giro e giro e giro Eu não tenho nenhum lado Som um círculo Um círculo Sou triângulo Triângulo E sou muito pontiagono Eu tenho três lados Som triângulo Triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou retângulo Sou retângulo Retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou retângulo Retângulo Sou uma estrela Uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela Uma estrela Sou um coração 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 Eu sou Como é muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração Coração Sou um diamante Diamante Você me dá no anel Sou brilhante Como o sol Sou um diamante Diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Nós somos a família dos dedos Papai dedo Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus Falam, falam, falam Falam, falam, falam Fala, fala, fala Os passageiros no ônibus Falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus Choram, choram, choram Choram, choram, choram Choram, choram, choram Os nenéns no ônibus Choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus Desenchiu, desenchiu Desenchiu As mamães no ônibus Desenchiu Pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Hum, Joãozinho O que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Hum, Joãozinho O que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Contando mentiras Não, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Vamos conhecer as palavras opostas Feliz Feliz Triste Triste Pequeno Quente Frio Frio Longe 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 Perto Noite Noite Dia Baixo Baixo Alto Olá Olá Adeus Adeus As rodas Nós Os Quaal Charlie Longe Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus Falam, 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 falam Falam, falam, falam Os passageiros no ônibus Falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam Pela cidade As rodas no ônibus giram, giram, giram As rodas no ônibus giram, giram Pela cidade Oh, veja que aranha é tão linda! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida achamos que perdemos nossas luvas O que? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos então não comem tarte Miau, 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 miau Não comemos tarte Três gatinhos acharam as luvinhas e então choraram Mamãe querida veja só achamos nossas luvas O que? Coloquem suas luvas O que? Coloquem suas luvas meus pequenos gatinhos e podem comer tarte Miau, 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 miau Vamos comer tarte Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram a tarte Mamãe querida veja só Mamãe querida veja só sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas e os maus gatinhos? E então choraram Miau, 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 miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos Três gatinhos lavaram as luvinhas e puseram a secar Mamãe querida veja que lavamos nossas luvas O que? Lavaram suas luvas gatinhos lindos e eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 miau Cheiramos um rato bem perto Bom dia, senhor Bully Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Eu sou um bulezinho esperto, assim eu sou E posso mostrar este meu dom Posso tornar a alça no meu nariz Basta me tombar para o chá deitar Música Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Tic Toc Tic 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 Toc Tic Hickory Dickory Dick Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Bateram quatro horas Ele foi embora Hickory Dickory Dickory Duck Hickory 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 Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas Ele foi embora Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Porque foge e pergunta ao relógio Você me assusta e eu vou embora Hickory Dickory Duck Tick, tock, tick Tick, tock, tick Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateu o mar, ele foi embora Hickory Dickory Duck Olá Senhor Feliz Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o Senhor Feliz Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o Senhor Feliz Você canta canções felizes E sorri todo dia Você canta canções felizes Todo dia Quando você está com alguém gentil É aí que aparece o Senhor Feliz Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o Senhor triste Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o Senhor triste Você está infeliz Você está infeliz e também quer chorar Mas isso não vai durar Vou te prometer Quando mamãe e papai não estão É aí que aparece o Senhor triste Quando você não quer partilhar Seu ursinho com ninguém É aí que aparece o Senhor ganancioso Quando você não quer partilhar Seu ursinho com ninguém É aí que aparece o Senhor ganancioso Você quer se divertir Você quer se divertir Só e não quer partilhar A diversão Porque é o seu ursinho Não há nada mais a dizer Quando você não quer partilhar É aí que aparece o Senhor ganancioso Quando um inseto A voa cai no seu grande gelado É aí que aparece o Senhor zangado Quando um inseto Quando um inseto a voar cai no seu grande gelado É aí que aparece o Senhor zangado Você quer bater o pé Gritar com todo mundo Mas nem todos os gritos do mundo vão ajudar Quando um inseto a voar cai no seu grande gelado Quando o seu gelado tem um inseto É aí que aparece o Senhor zangado Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamã inteira, mamã inteira, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão inteiro, irmão inteiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão inteiro, irmão inteiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, nove! Nove! Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, oito! Oito! Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, sete! Sete! Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, seis! Seis! Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, cinco! Cinco! Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, quatro! Quatro! Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, três! Três! Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, dois! Dois! Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! Então todos rolaram e um caiu, um! Um! Era um na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar! O cão faz um, 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 um! O rato faz, ri! I, ri, ri, ri! E a mosca faz, di, di, di! O cavalo faz, ri! O porco faz, oink! Oink, oink, oink! A ovelha faz, me, 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 me! E a vaca faz, mu, mu, mu! São os sons dos animais São os sons dos animais A galinha faz pó, 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 pó O pato faz quá, 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 quá O pardal faz piu, 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 piu E o peru faz glu, glu, glu O elefante faz ru, 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 ru O gorila faz u, u, a, a O hipopótamo cronhe, 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 cronhe E o leão faz ra, ra, ra São os sons dos animais São os sons dos animais As baleias cantam, 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 cantam As moças cronhem, 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 cronhem As focas fazem au, 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 au E as gaivotas fazem cacacá São os sons dos animais São os sons dos animais A coruja faz ru, 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 ru Papagaio faz o ar, quá, 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 quá O corvo faz crá, 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 crá E o cucu faz cu, cu, cu O ramos ter faz piu, 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 piu O javali faz oink, 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 oink O burro faz ri, ho, ri, ho E a zebra faz ri, 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 ri São os sons dos animais São os sons dos animais A hiena faz ri, 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 ri A cobra faz ri, 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 ri O coiote faz au, 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 au E os lobos fazem au, au, au O porquinho faz ri, 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 ri O sapo faz croc, 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 croc Os esquilos fazem tic, 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 tic E as abelhas fazem bis, bis, bis São os sons dos animais São os sons dos animais Nós somos a família dos dedos Papai deiro, papai deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe deiro, mamãe deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão deiro, irmão deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão deiro, irmão deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nenem deiro, nenem deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Somos a família dos dedos Papai deiro, papai deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe deiro, mamãe deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão deiro, irmão deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão deiro, irmão deiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai Nenê dedo, nenê dedo Onde está Aqui estou, aqui estou Como é que vai As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Oh, nós amamos comer vegetais, não é? Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as abelhas amam mel, nós amamos vocês Gostamos de doces e de gelados também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os ratos amam queijo, nós amamos vocês Gostamos de compote e de morangos também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como os peixes amam água, nós amamos vocês Gostamos de bananas e de chocolate também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Vegetais, vegetais, nós amamos vocês Como as aves amam o céu, nós amamos vocês Gostamos de hambúrgueres e de batata frita também Mas se comermos vegetais, ficamos felizes também Turma neném Turma neném na cesta bem alto Se o vento soprar, vai a cesta abanar Se o galho quebrar, vai a cesta cair E então cairá o neném também O neném dormindo, quente e em paz Mamãe a seu lado, na cadeira balançando Pra frente e pra trás, a cesta abanando E o neném dormindo E o neném dormindo, ouvindo a cantar Turma neném, não tema não Não tem problema mamãe da mão Dedos pequenos, olhos cerrados Sempre dormindo até amanhecer Turma neném, a cesta é sua O papai é nobre, mamãe é rainha Bete é uma moça com anel dourado Joãozinho é baterista e toca pro rei Somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Você sabe o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Nós somos a família dos dedos Papai Tero, Papai Tero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe Tero, Mamãe Tero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão Tero, irmão Tero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão Tero, irmão Tero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebe Tero, bebe Tero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nós somos a família dos dedos Nós somos a família dos dedos Papai Tero, Papai Tero Papai Tero, Papai Tero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe Tero, Mamãe Tero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão Tero, irmão Tero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão Tero, irmão Tero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném Tero, neném Tero Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Música Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu e bateu a sua porta fazendo knock knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu e bateu a sua porta fazendo knock knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu estou perto do Sol Sou Mercúrio, Mercúrio Sou mais brilhante do céu Sou Vênus, Vênus E eu sou o seu planeta Sou Terra Sou Terra Terra Eu sou o planeta vermelho Sou Marte Marte Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu sou o planeta maior Eu sou o planeta maior Eu sou Júpiter Júpiter Sou planeta com os anéis Eu sou Saturn Eu sou Saturno 늘 Eu tenho 27 linhas Eu tenho 27 linhas Sol Sul Urano 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 Eu sou feito de gás Su Meturno Neturno Eu estou mais longe do Sol Sou Plutão, Plutão Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como... Nós somos formas, você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro e giro e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiagono Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas, você nos vê em todo lado Sou um retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou um corvo e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas, você nos vê em todo lado Nós somos formas Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, 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 pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Choram, choram, choram os nenéns no ônibus Choram, choram, choram pela cidade As mamães no ônibus desenchiu, desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus desenchiu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Abra sua boca, ha, 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 ha Abra sua boca, ha, 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 ha Abra sua boca, ha, 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 ha ha